Alice falhou, hein, Alice? Não me mandou gravar. Primeira falha de hoje. Que isso não se repita. Tá? Fique mais atenta. Ok, ok. A gente falou sobre existencialismo, e o existencialismo é uma filosofia que começa já no finalzinho do período luminista, que é ali no período mais romântico, né? Romântico não é no sentido do movimento artístico mesmo. Que já é um contraponto ao mecanicismo que o iluminismo propõe, né? Nesse sentido de muita ciência, muita razão. Então, o romantismo vai vir contra isso e vai falar peraí, a gente tem sentimentos e tal. E esse espírito do final do século XVIII vai levar alguns filósofos como Kierkegaard, Nietzsche, a questionar os nossos sentimentos, a nossa capacidade de pensar de forma subjetiva, ou seja, eu não sou um boneco que vai fazer o que todo mundo manda. Eu tenho que ter uma autodeterminação, né? Essa é uma característica que começa no final do século XVIII, já no século XIX, vamos dizer assim, e que vai chegar até o século XX, um existencialismo que a gente conhece. Nesse período, a gente vai ter também Freud, que vai lançar as bases da psicanálise, né? A gente vai ter esse novo saber que é a psicologia, e a filosofia vai ficar um tanto quanto mais subjetiva, muito mais ligada no homem, nos sentimentos, em como dosar sentimento e razão, como viver em relação à fé. Então, assim, todas essas questões que afligem todo mundo. eu sempre costumo dizer que a filosofia, ela fala daquilo que todo mundo pensa, mas ninguém tem disposição para pensar de forma sistemática. Aí os filósofos vão lá e pensam aquilo de forma sistemática. Muito bem. No século XX, a gente já tem o advento do marxismo posto, a gente já tem o capitalismo posto, né? Ou seja, a gente, nós, por exemplo, nós aqui, estamos inseridos no sistema capitalista neoliberal. Isso a gente não escolheu. É o que está aí, é o que tem para hoje. E a gente, vocês principalmente, estão sendo formados para o mundo capitalista. Quer a gente queira ou não. E a gente tem uma outra forma de ver o mundo, que é uma forma socialista, que também está posta. Que foi testada em alguns lugares, em alguns deu mais certo que em outros, mas o fato é que a gente tem dois sistemas políticos e econômicos postos com suas coisas boas e suas coisas ruins. Mas o fato é que nós estamos no mundo capitalista e somos formados para participarmos desse mundo. Por exemplo, você tem aula de matemática, você tem aula de português, você tem aula de uma série de matérias que te preparam para você ser um bom operário. Quando eu falo operário, eu não estou dizendo operário de fábrica, ser um bom trabalhador. Pronto. O que vocês quiserem. Por exemplo, eu tenho certeza que a Isabela tem planos, a Alice tem planos, a Júlia, o Nicolas, e todos esses planos têm que constar a parte profissional. Na verdade, em alguns de vocês, os planos se resumem à vida profissional. Pronto. Oi, fala, Nicolas, tudo bem? Desculpe interromper a aula aí. Pode acertar o Cauã, rapidão. É que eu estou vendo que o Cauã está entrando e saindo aqui desse remover, mas beleza. Deixa eu ver. Ah, chegou. Bom dia, Cauã. Oi, professor. Opa. Tudo bem, irmão? Perdão, demora. Perdão. Eu via que você entrava e saía do negócio de solicitação, aí eu deixei e no momento eu esqueci. perdão. É que essa pica desse aplicativo bosta ficou bugando o meu celular. Aí eu... Aí eu ficava bugando. Aí, tipo, você ficava assim, preparando reunião, conectando, preparando reunião, conectando, preparando reunião. E na hora que entrou duas solicitações suas ao mesmo tempo, aí eu falei, ah, vou deixar você resolver lá, mas estamos juntos. Bom dia pra você, Cauã. Oi? Bom dia pra você, tá tudo certo? Tudo certinho. Família bem? Tudo bem aí? Tudo graças a Deus. Ah, então, bem também. Graças a Jeová, né? Né? Com certeza. É isso aí. Então, como eu tava dizendo, a nossa vida, no século 20, 21, ficou uma vida é um tanto quanto mecânica, né, mano? Se a gente pensar, a gente, a gente passa o dia inteiro se preparando pra poder entrar no vestibular, pra poder entrar numa faculdade, pra se formar, pra trabalhar, pra ganhar dinheiro, pra gastar e morrer. é a vida capitalista se resume a isso. Trabalho, dinheiro e pouquíssimo tempo pra subjetividade. Um exemplo é que, por exemplo, a gente aqui no Jean Peageiro faz dois ou três anos que foi incluída a inteligência emocional. Hoje se começa a entender que é preciso cuidar do emocional do aluno, mas o emocional do aluno nunca foi considerado. A filosofia, a sociologia, que são matérias mais subjetivas, mais do pensamento, olha o espaço que elas têm na grade, não no Jean Peageiro, em qualquer escola. Olha quantas aulas vocês têm de matemática, quantas aulas vocês têm de língua portuguesa, como a gente é preparado pra quê? Pra fazer conta e aprender a escrever. Essas duas atribuições, elas vão ser úteis aonde? No trabalho. Ou seja, o ser humano é criado pro trabalho. E a gente vai cada vez mais aumentando a quantidade de problemas existenciais, mas que são colocados de lado. Porque, por exemplo, pode ser que eu não esteja no tempo que eu gosto, mas eu preciso trabalhar porque eu tenho coisas pra pagar. Então, o mundo capitalista ele vai criando uma opressão na gente, isso é fato. É fato. E no começo do século XX, na Alemanha, alguns filósofos de orientação marxista começaram a pensar sobre esse mundo mecanicista que a gente vive. Esses filósofos, eles são os filósofos que ficaram conhecidos como escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt não é uma escola, embora tenha um lugar que eles se reuniam, que está até marcado algum lugar aqui, daqui a pouco eu vou achar o nome correto, mas não é uma escola no sentido de uma faculdade, não, uma escola no sentido de uma maneira de pensar igual. Eles, como filósofos marxistas, num contexto capitalista, começaram a pensar como o homem se coloca nessa sociedade completamente instrumental. E isso só foi possível por conta da filosofia ter se tornado o tanto quanto mais subjetiva. A doença do existencialismo, a ideia de que eu faça minhas escolhas, que eu preciso viver minhas vontades, que eu preciso escolher qual é o padrão de vida que eu quero. Então, a gente vai ter Simão de Beauvoir, a gente vai ter Sartre, Foucault, próprio Nietzsche. A filosofia contemporânea é uma filosofia, embora ela trate de política, de tudo, ela é uma filosofia muito mais preocupada com o homem. E aí, eles vão começar a entender, falar assim, como que é esse homem do século XX? E eles vão criar, elaborar um termo, inclusive aquele Herbert Marcuse também é, que foi o tutor da Angela Davis, que as meninas fizeram um trabalho sobre a Angela Davis. Marcuse também faz parte dessa escola de Frankfurt. É uma escola de filósofos quase todos socialistas. E aí, eles vão falar assim, o homem do século XXI é o homem que desenvolveu uma razão gigantesca. Nós somos frutos de um período iluminista, de um período renascentista, nós somos frutos da ciência, nós somos frutos da tecnologia, nós somos frutos do capitalismo e do trabalho. E esse homem desenvolveu, nós somos racionais. Tanto é que a gente tem uma dificuldade muito grande para pensar a religião, a gente tem uma dificuldade muito grande para pensar os nossos afetos. É só a gente... Meu, é que a gente não tem tempo, mas se tivesse na sala de aula, eu ia perguntar algumas coisas para vocês. Por exemplo, a gente casa hoje por amor ou por conveniência social e econômica? A maioria das vezes. A gente... A nossa religião, ela é realmente a prioridade na nossa vida ou a prioridade é o trabalho? As religiões hoje, elas são mais preocupadas com a vida das pessoas ou com o dinheiro das pessoas? O capitalismo, ele vai entrando... A escola, a escola se preocupa mais em formar... Agora é a sardinha aqui, gente. Tá a osso aqui. Como que eu vou falar de existencialismo com o cara menino sardinha? Mas é o que tem para hoje. Espero que vocês estejam aí concentrados. a escola se preocupa mais em formar cidadãos ou formar profissionais? Eu sei que estou de olho em pós-graduação, mestrado. Você vê as faculdades, cara, cada vez mais elas têm tirado os cursos de pós-graduação de humanas e colocado os cursos de administração, de TI. Parece assim que o ser humano é só trabalho. E eles vão chamar essa escola de Frankfurt, esses filósofos, vão chamar essa razão de razão instrumental. Nós desenvolvemos uma razão que ela só se estabelece para ganhar dinheiro e para viver em sociedade. A gente virou máquina que trabalha e consome e que é incapaz de criar uma razão solidária. A gente não olha para um lado, a gente não pensa no outro, a gente não pensa na nossa religião, a gente não pensa nas nossas relações familiares, a gente só quer trabalhar. Por exemplo, quantos de vocês os pais, pai e mãe trabalham? E, de uma certa maneira, abriram mão das relações familiares para aumentar a capacidade financeira, entendendo que se der coisas melhores e conforto para os filhos, estão realizando o papel de pai. Quando, numa sociedade humana, no sentido mais forte dessa palavra, a gente deveria trabalhar menos e cultivar mais as relações. A gente trabalha cada vez mais, a gente trabalha no trabalho e em casa, a gente não olha para o outro, os casamentos são cada vez mais distanciados, as relações familiares são cada vez mais distanciadas, porque a gente desenvolveu uma razão instrumental. o capitalismo entrou na arte, na vida, na religião, em tudo. E esses caras vão pensar sobre essa questão de como que a razão instrumental tomou conta da nossa vida. E aí, a gente vai ter na página, vou pedir para, porque eu falei aqui para vocês, está na página 71, vou pedir para vocês abrirem na página 72. Os principais filósofos desse período que a gente são Max Weber, Max Weber, perdão, Hockheimer, Teodoro Adorno, Herbert Marcuse, Habermas, que são filósofos, todos, a maioria são judeus alemães, que por conta da perseguição na Segunda Guerra, foram dar aulas nas universidades americanas, principalmente as faculdades americanas. foi aí que Marcuse teve contato com Angela Davis, esses caras, eles disseminaram o pensamento marxista no mundo. É engraçado que Hitler, ele tinha como uma das principais, dos principais objetivos acabar com o socialismo. Deixa para lá, mas assim, sempre o comunismo, eu estou lendo, gente, eu estou lendo esse livro aqui, não sei se vocês estão aí, não me chamem de comunismo, eu estou lendo esse livro aqui. É pequenininho, eu já tinha lido e estou lendo de novo. E o prefácio, ele fala o seguinte, o comunismo sempre é a saída de qualquer governo ruim. Se o governo é ruim e ele quer se justificar, ele fala mal do comunismo, mesmo sem conhecer. Então, eu aconselho, se vocês querem falar bem ou mal do comunismo, leia esse livro aqui. Eu não sou comunista, vocês sabem, me considero um progressista, indo para a esquerda, obviamente, mas, eu não sou comunista, mas leia esse livro, se você puder, filhinho, você lê em dois, três dias, para entender o que é o comunismo, para falar bem ou mal dele, que para falar mal de alguma coisa é preciso que você saiba um pouco sobre aquilo. E esses caras eram todos marxistas, de origem marxista. E eles vão criar o conceito de dialética negativa. Eu vou ler para vocês, a gente está na página 72. Em dialética negativa, Teodoro Adorno criticou uma forma específica e histórica da razão. Seu objetivo foi, por meio da dialética negativa, promover uma luta contra a razão, utilizando a própria razão. Olha só que interessante. Já que existe uma razão instrumental a qual nós nos submetemos, a única maneira de sair dessa razão instrumental é usando a outra razão que a gente tem. A razão humana, a razão capaz de olhar para o lado e falar assim, peraí, mano, que vida é essa que eu estou querendo para mim? Eu estou me deixando absorver por um modelo estranho a mim, que eu não acredito. O finóstico chama atenção para a necessidade de rompimento com os conceitos abstratos criados há séculos pela teoria tradicional, que acabaram por reprimir ou suprimir expressões mais autênticas da razão humana. Quais são esses conceitos abstratos? Capitalismo, trabalho, consumo, que são questões que são importantes até a página 2. Elas não podem virar a razão da nossa vida. A gente é bombardeado por propaganda, eu estava brincando com a Isadora, óbvio que eu estava brincando, mas a gente é bombardeado por propaganda o dia inteiro, a gente é estimulado ao consumo o tempo todo. Aí, para consumir, a gente precisa trabalhar mais. A gente viu, cara, uma pandemia em que a economia, pelo menos para o nosso presidente, era mais importante que as pessoas. Mas a gente está no mundo por causa da economia ou por causa das pessoas? Aí você vai me dizer assim, é, mas as pessoas precisam comer, mas não tem comida no mundo para todo mundo? Acontece que algumas pessoas querem ter o monopólio de vender essa comida. Mas será que no momento de pandemia uma sociedade racional não deveria abolir algumas instituições como o mercado e distribuir alimento de forma gratuita para todo mundo? Alguns produtos ficaram mais caros na pandemia por conta da procura. E é para isso que o mundo existe? Para ganhar dinheiro? É disso que a gente está falando. A gente tem um ministro do meio ambiente que está destruindo o meio ambiente. Agora ele liberou uma portaria que tira a proibição de exploração de áreas de mangues. Ou seja, o nosso ecossistema está indo para o buraco. Para quê? Para construir condomínio? Então assim, que razão que tomou conta da gente que a gente perdeu a noção do que é o principal? Então ele propõe o que aqui? Só uma razão superior pode vencer essa razão instrumental. Senão a gente vai virar robozinho. A gente vai virar robozinho. E vai trabalhar, consumir, trabalhar, consumir, trabalhar, consumir, sair de férias, trabalhar, consumir, fez peso na terra e morreu. É disso que ele está falando. A dialética negativa, se eu fosse vocês, eu grifaria esse parágrafo que eu li, desde o filósofo. A dialética negativa é a negação de todas as posições filosóficas já adotadas ou daquelas que poderiam ser adotadas, de modo que, por meio da negação sistemática dos valores tradicionais, surgiria algum conhecimento positivo, que, por sua vez, seria negado e assim continuamente. O que é a dialética negativa? Eu questionar, lembra a dialética de Hegel lá? Eu questionar tudo o que já foi pensado. E a partir desse questionamento, eu vou pensar todas as situações que na vida eu sou inserido. Por exemplo, vai, o casamento. Eu preciso questionar. Será que o casamento é bom pra mim? Das experiências que vocês têm em casa, o casamento é bom pra você? Se sim, aperte um. Se não, aperte dois. Mas você tem a escolha de apertar o dois. Ter filhos. A família estabelecida a partir de toda mulher tem que ter filhos. É uma escolha da mulher, ela tem que fazer esse movimento dialético. senão a religião. Eu sempre falo, eu tenho um filho, eu sou evangélico, vocês sabem disso. Como eu brinco com a Duda que não tá aí, eu sou uma aberração. Embora não sou mais uma aberração, porque cada vez mais tem crescido um movimento progressista dentro da igreja. A igreja tá tão radical, tão de direita, que algumas pessoas estão se incomodando. Mas, enfim, eu sou evangélico. Eu gostaria muito que meu filho fosse. mas essa é uma decisão que ele tem que tomar. Se ele for um evangélico porque eu sou, ele nunca vai ser nada. Ele tem que questionar. O que que a igreja tem que fazer? Como a igreja é? Qual é o posicionamento que a igreja tem tomado? É isso que eu quero? Então, a dialética negativa é um questionamento, uma oposição a tudo que é instituído, não no sentido de derrubar, mas de entender se é isso que eu quero pra minha vida. ver que é uma outra maneira de pensar o existencialismo, a partir de um movimento dialético. E por que que é uma dialética negativa? Porque ela parte da negação. Então, faz essa experiência você na sua vida, daquilo que lhe é proposto, daquilo que lhe é imposto, né? Se você tem coragem de questionar as coisas que são impostas, se elas fazem sentido pra você. E aí ele vai, ele diz aqui, ó, de modo que por meio dessa negação sistemática surgiria algum conceito positivo, porque dessa negação não necessariamente você vai destruir coisas, mas talvez você vai dar significado real pra essas coisas. Tá? É mais ou menos disso que a gente tá falando. Aí a gente vai, vai, o resto do, 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 do capítulo vai falar dessa coisa que eu já falei pra vocês, de perceber como o capitalismo ele vai degradando as instituições, a arte. O que que a arte virou? A arte virou um mando de repetição, cara. Vem um, como a gente já falou disso até, vem um movimento tipo rap, aí vem tudo igual. Aí, o funk, que é legítimo pra caramba, um tipo de música que veio das periferias, que mistura vários elementos, aí tem o funk brasileiro, que é um, que é um funk monstro, cara. Mas, e assim, não tô nem falando de letras, mas aí vem um monte, né? E normalmente, os que, os que se destacam são a antítese dos que surgiram, é igual o movimento rap, você vê, o rap existe há troceitos anos. Quem que foi o primeiro a ir pras rádios e pra TV? Gabriel Pensador, que é branco. Ou seja, o símbolo do movimento sempre é a antítese de quem criou. O funk, o funk aparece no Rio, se desenvolve, quem é que vai fazer sucesso com ele? A Anitta. Então, assim, por quê? Porque existe uma indústria cultural que tem que tornar palatável aquilo que vai ser produto. Então, o capitalismo, ele entra nas igrejas, hoje o capitalismo tá nas igrejas, as grandes igrejas são multinacionais, que tem dinheiro, assim, mansões, e Jesus nunca fez isso, Porque eu saiba que Jesus não tem mansão, nunca pediu dízimo. Mas, assim, o capitalismo, hoje, entrou na igreja de um jeito, então, o capitalismo, ele vai degradando, todas as instituições. E aí, ou eu entro nessa degradação, ou eu vou fazer uma atitude de dialética negativa. Cara, que demais isso, hein? Vocês estão aí ainda? Não? Não. Estou emocionado, cara. Estou emocionado aqui. Estou pensando nisso, Isabela? Oi? Você já fez um exercício de dialética daquilo que as pessoas impõem para você, se é o que você quer ou não? Ah, com certeza. Todo dia é uma... Tem coragem, né? Aham. principalmente quando é relacionado ao papel da mulher, né? Assim, sempre foi isso, sabe? Você tem que fazer isso para o seu marido, não sei o que, não sei o que. E não é assim. E quando você fala que o seu trabalho é mais importante do que isso, você servir alguém, aí já causa uma revolta, né? Não, é, Isabela. E até assim, né? Porque, às vezes, eu tenho medo de parecer que eu... É uma rebeldia gratuita, sabe? Às vezes, parece que a filosofia é uma rebeldia gratuita. De repente, a partir dessa dialética negativa, você vai até descobrir que o que você quer é ser dona de casa. Pode acontecer. Que você quer ter uma família, que você quer ir para uma igreja, mas tem que ser um trabalho de dialético. Eu tenho que questionar. Eu tenho que usar a minha razão humana para sobrepor essa razão instrumental. É bem difícil. E até, Isabela, às vezes tem menina que vai levantar cartolina e tal, e depois ela vai casar por interesse, subjugar por um cara, ou é toda feminicinha e quando arruma o primeiro cara, o cara não respeita e ela, eu amo, não é? Mas o principal é que todos foram escolhas dela. Nenhum foi. Então, mas foram escolhas pensadas, Alice? Não. Então. Mas ela escolheu. Ela teve a liberdade de ir lá e fazer o errado ao certo. Por isso que o tio Ibsen está vindo aqui hoje. Para falar. A gente precisa, meu. Eu sinto com gente que não questiona as coisas. Gente que vê o erro e não questiona. Às vezes a pessoa sabe que aquilo está errado. É o que eu sempre falo sobre só. Duas ou três perguntas, a gente derruba muita coisa que a gente tem como certo na nossa vida. Duas ou três. A gente perceber que está errado. Mas a gente não faz esse trabalho de questionar. E o que eu quero, o que eu quero não, porque isso é presunção. O que esses caras estavam mostrando é que o capitalismo ele é selvagem. que as pessoas gostam de falar, né? O comunismo não deu certo em lugar nenhum. O capitalismo deu? É só você ir para as ruas e ver se o capitalismo deu certo. Ah, as pessoas não têm liberdade no comunismo. De fato, no capitalismo tem. Vai na favela e pergunta se as pessoas têm liberdade lá. Ou seja, nenhuma. Nenhuma. os dois sistemas, o socialismo ele é opressor para caramba. Por isso que eu me considero progressista. Na contramão do marxismo, eu sou um cara de esquerda, mas eu acredito na democracia. Que é o que o socialismo não acredita muito. Eu acredito na liberdade. E eu vejo que os dois sistemas falharam. Que as pessoas gostam muito de falar socialismo é isso. Não, que liberdade que o capitalismo dá? Só para quem explora. que liberdade que eu tenho de escolher a minha profissão? Que liberdade que eu tenho de trabalhar menos? O que adiantou ter liberdade de expressão até a página 2? Porque quando a polícia vai... O negro não tem liberdade de expressão, o pobre não tem liberdade de expressão. Então, o capitalismo tem suas falhas. Então, eu não posso assimilar o capitalismo como a panaceia, tipo, é o remédio para tudo. Porque não é. É para quem tem grana. Para quem não tem, é um sistema opressor tanto quanto. E aí, eu preciso aplicar essa dialética negativa. Eu acho essa aula fundamental. Espero que vocês tenham gostado, que vocês pensem nisso aí. Tá bom, gente? Eu vou fazer a chamada. Deixa eu ver se eu vou... Ah, não vou passar... Essa atividade a gente faz... O que vocês preferem? Eu acho que eu não sei se eu perguntei. Na outra escola eu perguntei. Vocês preferem fazer, às vezes, exercícios para casa ou na aula? Na aula? Na aula? Quem falou aí? Isabela? Você, Isabela, falou que na aula. Porque, assim, é ruim porque eu só tenho uma aula. Então, às vezes, eu perco, mas eu acho que na aula vocês vão fazer esse exercício me perguntando. Não fica aquela coisa mecânica. Instrumental. nada mais instrumental no mundo que exercício de escola, né? Todo mundo faz, mas nem a pessoa tem que fazer, porque eu preciso de nota. Não é aprender, é nota. Isso é razão instrumental. A nota é uma razão instrumental. A escola não deveria se basear em nota, né? Mas no perfil do aluno. Mas a gente não tem como fazer isso. Então, em tudo a gente percebe, até na escola, a gente percebe a razão instrumental. Vou fazer a chamada. Espera aí. Vou falar uma coisa pra vocês. Essa aula ou foi extremamente chata ou foi extremamente impactante. Pra vocês, né? Claro, pra mim é, pô. Mas é uma aula, meu. Porque ou você não entendeu nada e ficou chatão eu falando muito chato. Ou foi uma aula pra você pensar na sua... Você quer ir alunos de terceiro ano, né? Que profissões vocês estão escolhendo? Que tipo de... Que modelos de vida vocês vão escolher? Que governantes vocês vão escolher? Governantes que pensam nas pessoas ou na economia? Na saúde? No meio ambiente? Em madeireiro? Mineração? E... Como é que fala? Quem constrói? Empreiteiras que constroem em condomínios em áreas de... Em reservas? Tudo isso é razão instrumental, gente. Alice tá aí. Andresa tá aí. Éveni tá aí. Gabriel tá aí. Gente, vai... Eu vou parar de gravar porque daqui a pouco... Eu vou parar de gravar porque daqui a pouco... E aí...